Eu vou começar agora Vou aqui, ó Vou subir agora Vou aqui, ó Vou entrar no elevador Chegou 14, tudo bem? Quando vai Pra... Ih, pra... Ih, a nós vai ter um novo fixe E Kátia, por favor Kátia, eu vou perguntar Não, eu vou perguntar Nada de minha pastora Nada de faltará Eu só amo uma coisa, né? Esses votos aí, tudo torcendo pelo organza Mas ficou tudo lá no meu privado pedindo nudes Querendo descurdo, né? Eu pare, tu não fala que tem bar Ah, eu não tenho compão Eles querem ver teu corpo Ah, vai ver o corpo na casa da cadeia Eu fico só observando Olha que eu voltei Olha quem tá aqui comigo Minha escrava Vamos mudar esse momento A escravidão acabou Vim escravizar Eu não vi isso aqui Por um olhado Quem é que tá falando? Ué, organza, meu amor Tive que mudar Essa escravidão Parece que os homens não viram Não é mesmo? É, uma mulata africana Nossa, Dallas Como você tá diferente Preta Que ódio Que ódio Beijo, Yuri Rubi ouçam Fala pra ela Você tá fazendo o que? Live? Uhum Deixa eu fechar aqui a porta Vamos querer pagar nós Que nós tá sem dinheiro Que a gente já gastou tudo com produção A gente só gasta com tecido, tá? É só isso que a gente faz Vocês que ficam falando Que a gente tá rica A gente gasta tudo com dinheiro Pra produção pra vocês Seus viados Malditos Entendeu? A gente gasta tudo Pra fazer roupa pra vocês Porque pra gente não Porque a gente usa uma vez A gente não usa mais Porque se usar duas vezes O peado já fala assim Tá repetindo o look Não pode usar look duas vezes Nossa, essa gata não tem Cadê o dinheiro que a UOL Deu pra elas? Entendeu? Que ódio É, eu falo mesmo Se a Helena era maldita Maldita sou eu Ela é aqui agora É, meu amor Tá babado Vocês ficam falando Que a gente fica usando roupa repetida Mas ela não sabe a dor Que ia ser uma drag queen E quando a gente bota aqui Faz o pix da madrinha Entendeu? Manda Quer mandar 3 reais 2 centavos Entendeu? Então vão se fuder Pelo amor de Deus Para Pelo amor de Deus Entendeu? Eu só sei fazer Saia-godê A minha amiga já sabe Costurar Porque ela é fashion queen Entendeu? Ela sabe Costurar Fashion não Queen Ela é uma queen Entendeu? Ela não é só Uma fashion queen Ela é uma queen Do caralho Ela é tudo Tudo Ela é tudo Eu falo Ela é tudo Que ótimo Que ótimo Fica fazendo Gente Deixa eu sair Que eu vou começar A maquiar Viu? Que aqui a luz é podre Eu também vou sair Aqui Chega Acabou essa Eu tenho que falar 9 horas Tchau Beijo Tchau 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 Que ela ainda está no primeiro look Tchau amiga Tem mais uma Até 8 horas Até 8 horas Ela tem que costurar outro Beijo Beijo Também Gente Quem quiser caicai Depois do dia 20 de novembro Só vim Só me seguir aí Me mandar um direct Você aí Caicai dia 20 de novembro Querida Se preserva Se deu o rejeito Deu Deu Sai da Deu Um beijo Obrigada Viu Beijo Beijo Tchau Gente Eu vou sair aqui também Que eu vou correr Tá Eu tenho mais o que fazer Tchau Um beijo Pra vocês Nunca mais Eu faço live Quase que a minha conta Foi derrubada Já recebi aqui a notificação Um beijo pra vocês Gente Até mais tarde Quem sai do programa hoje Vai lá assistir com a gente Às 9 horas Um beijo Tá chovendo NBH Tá chovendo Não Choveu Ah Já parou de chover Já parou Viu Vou desenhar o sol no quintal Beijo gente Até a próxima Amo vocês Tchau 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 Tchau